Barão da América, direto de Nova Iorque. E hoje o milionário Jeff Bezos fez um anúncio de que vai estar presente no primeiro voo espacial de turismo da história. Ele fez um comunicado dizendo que ele estará ao lado do irmão mais novo, o mar. O voo está programado para o próximo dia 20 de julho, o lançamento do fuguete New Shepard, que foi desenvolvido pela empresa de Bezos. Será uma viagem rápida, que deve durar cerca de 10 minutos no total, mas vai dar para ficar 4 minutos experimentando sensações que até hoje só astronautas tiveram. Então, se você ou o Sandro quiserem ter experiência, ainda dá para pagar uma grana. O leilão está sendo disputado e vai ser finalizado no próximo dia 12 de junho, viu? Coutinho, você vai participar? Eu acho que o Partiu Band News tem que fazer essa viagem. Ah, sim, sim. Mas não participo de leilão, não. Eu não tenho nada para oferecer, eu só tenho o meu trabalho para oferecer e mostrar para os ouvintes, para quem acompanha o Partiu Band News nas redes sociais, para quem acompanha no Band News TV. É o máximo que eu posso oferecer. E assim, o Sandro, você sabe que de verdade eu já fiz algumas coisas... Eu achei que falar sabe que de verdade eu já fui para a Marte, eu achei que ia por aí a conversa. Não, não, ainda não. Ainda não. Eu acho que assim, em condições normais de temperatura e pressão, eu não teria coragem. Se eu parar muito para pensar, eu acho que eu não teria coragem. Mas eu já fiz algumas coisas em nome do Partiu Band News, que normalmente eu não faria. E aí lá na adrenalina, na hora, assim, na hora de gravar, você vai e faz. Então, sim. Atenção, Jeff Bezos. Estou disponível. O Partiu Band News está por aqui. E podemos sim fazer essa viagem. Rapidinho, Coutinho. Você falou, ah, se eu pensar eu não vou, eu iria. Mas assim, confiar no próprio trabalho é, você constrói o foguete, vai viajar na primeira viagem e ainda leva o irmão. É confiar muito no próprio trabalho. Aí é confiar, nossa senhora.